Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Olharicultura do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos abordar a origem e a fenologia da batateira. Quanto à sua origem, o centro de diversidade da batata é a América do Sul, principalmente a região dos Andes e Chile. Nessa região, a batata estava sendo cultivada pelas populações locais há pelo menos 8 mil anos. Com a chegada dos espanhóis no continente, a batata foi levada para a Europa por volta de 1570. Contudo, a planta que estava habituada aos dias curtos, próximos à linha do Equador, teve que ser adaptada aos dias longos do verão europeu. Após esta adaptação, o cultivo da batata se espalhou pela Europa, principalmente por tratar-se de um alimento que produz relativamente muita energia em uma pequena área. Em 1620, a partir da Europa, foi introduzido na América do Norte, de onde posteriormente se espalhou pelo mundo. Dentro da América do Sul, dois centros de diversidade são bem marcantes, cada um com uma subespécie. O centro andino é de onde se origina a Solanum tuberosum, subespécie andigenum, que foi de onde os espanhóis realizaram as introduções iniciais na Europa. Este centro se encontra desde o norte da Argentina até as áreas da Colômbia. Um segundo centro de diversidade encontra-se no centro-sul do Chile, de onde é originária a Solanum tuberosum, subespécie tuberosum. Este centro, apesar de ter sido menos explorado pelos espanhóis a partir do século XIX, foi ganhando importância com novas introduções na Europa, principalmente devido à resistência a doenças, como a requeima das batatas. Atualmente, cultivares modernas mesclam as origens, combinando características de interesse de ambos os centros de diversidade e, em alguns casos, de outras espécies do polgênico secundário. Mas, ainda assim, mais de 90% dos materiais comercializados hoje têm a sua origem principal no centro de diversidade chileno. Como visto na aula anterior, existem várias espécies de batata do polgênico secundário, que estão distribuídas principalmente na América do Sul e Central. Essas espécies, apesar de possuírem pouca relevância econômica, são muito importantes para o melhoramento genético da batata, o que possibilita a introdução de características diversas, como coloração do tubérculo, resistência a algumas doenças e por aí vai. A nível citogenético, a batata comercial, a Solanum tuberosum, é um autotetraploid. E, como o evento de duplicação do seu núcleo ocorreu há alguns milhões de anos atrás, ela pode ser classificada como um paleopoliploide. O seu genoma é composto por 48 cromossomos, que são, na verdade, quatro cópias do mesmo genoma, de 12 cromossomos. Por isso, ela é descrita como 2N igual a 4X igual a 48. Como ela é um autotetraploid, possui somente o genoma A. Porém, outras espécies de batata apresentam diversos outros genomas e a aloploidia é comum entre essas plantas. Agora, quanto à fenologia da batateira. O ciclo fenológico divide-se em cinco etapas. A primeira fase vai da brotação até a pré-emergência. Após a emergência e durante o ciclo vegetativo, dizemos que a planta está na fase 2. A fase 3 marca o início da tuberização, a fase 4 o crescimento dos tubérculos e, por fim, a fase 5, que compreende o período de maturação dos tubérculos. O tubérculo maduro pode ser utilizado como propágulo, que é a batata-semente, e dá início ao ciclo novamente. A fase 1 tem duração média de 3 a 6 dias em condições ambientais favoráveis, que são solo bem drenado, disponibilidade hídrica e temperatura em torno de 15 a 20 graus Celsius. Nesta etapa ocorre o desenvolvimento dos brotos a partir do tubérculo. Os brotos iniciam a imersão no solo, enquanto inicia-se também a emissão das primeiras raízes. A fase 2, que compreende o crescimento vegetativo, tem duração de 5 a 30 dias. Sua duração depende da cultivar e também é influenciada pelo ambiente. Nesta etapa ocorre o lançamento de uma nova folha a cada 20 a 25 graus dias acumulado pela planta. Isso dependendo principalmente da época de plantio. Mais sobre isso nós falaremos na próxima aula. Abaixo do solo ocorre também a formação das raízes e estolões a partir das gemas subterrâneas. Na fase 3, a planta já teve seu desenvolvimento vegetativo completo e inicia a tuberização, ou seja, o acúmulo da fotossíntese gerada. Essa fase tem duração de 10 a 15 dias e, como o próprio nome indica, inicia a formação dos tubérculos nas extremidades dos estolões para a reserva do amido. Concomitantemente, inicia-se também o florescimento na parte aérea. Na fase 4, ocorre o crescimento dos tubérculos. A duração vai depender da cultivar, do ambiente e dos tratos culturais ao longo do ciclo, porém espera-se que ocorra entre 84 a 98 dias após o plantio. Nesta etapa o desenvolvimento da parte vegetativa é cessado, sem a emissão de novas folhas e o amido começa a ser translocado para o enchimento dos tubérculos. A fase seguinte, portanto, inicia-se por volta de 98 dias após o plantio e estende-se até a colheita. Nesta etapa, o metabolismo da planta está concentrado na translocação dos fotos assimilados das folhas para os tubérculos e a planta atinge o nível máximo de matéria seca. Na parte vegetativa nós temos a senescência dos órgãos, enquanto no subsolo temos o aumento da firmeza da película dos tubérculos, que ao final desta fase já estão prontos para a colheita. Bom pessoal, na aula de hoje abordamos a origem e fases fenológicas da batata. Na próxima aula vamos falar sobre clima e produção. Dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui.